Resident Evil O que é isso? Incrível, mais que mansão Capitão Wesker Onde está o Chris? Pare agora Jill, não abra a porta Mas o Chris está O que foi isso? Talvez seja o Chris Então Jill, pode ir? Eu vou com você Chris é nosso velho parceiro Sabia? Tudo bem então, eu vou ficar aqui Ei, se cuidem Uma sala de jantar O que? O que é isso? O que é isso? Sangue Jill, veja se encontra mais algumas pistas Eu vou examinar isso aqui Espero que não seja o sangue do Chris neste momento Não é eu O que foi? Cuidado! É um monstro! Deixa que eu cuido disso! O que é isso? O Kenneth foi morto também. Talvez por essa criatura. De qualquer forma, vamos reportar isso para o Wesker. O que é o Wesker? O que é o Wesker? Me ajude a procurar um Jill. E não saia desse lugar por enquanto. Achou alguma coisa, Jill? Nada. O que significa isso? Eu não estou entendendo nada. Eu também não. Agora é a vez do Wesker desaparecer? O que está havendo? Bom, não tem outro jeito. Vamos nos separar e procurá-lo. Eu vou para a sala de jantar de novo. Ok. Eu vou tentar abrir pelo lado oposto. Essa mansão é gigantesca. Podemos ter problemas se nos perdermos. Vamos começar pelo primeiro andar, tá bom? E... Jill, aqui está um grão. Pode ser útil se você, a Mestra das Fechadoras, ficar com ele. Obrigada. Talvez eu precise disso. Olha, se acontecer alguma coisa, vamos nos encontrar neste saguão. Dessa vez eu vou estar lá. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Barry! Jill, o que houve? Achou alguma pista? Não, mas tem algo errado com essa casa. Uou! Esse salão é perigoso. Melhor garantir a nossa rota de fuga primeiro. Deve haver uma porta dos fundos em algum lugar. Vamos tentar encontrá-la primeiro, tá bom? Ok. Vamos nos separar novamente. Um momento. Achei alguma coisa. O quê? O que é? É uma arma. É bem poderosa. Especialmente contra coisas vivas. Melhor você levar. Mas quanto a você, Barry. Eu tenho isso. Obrigado. Vou levá-la então. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu estou tentando와-la. Foi sem você queira. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Richard, o que aconteceu? Jill, essa casa é amaldiçoada a terríveis demônios. Você está ferido? Que tipo de demônio te atacou? Foi uma cobra enorme e ela era venenosa. Venendosa? Ou não? Richard, aguente. Há um soro. Oh, droga. Eu deveria ter trazido comigo. Sem problemas, eu vou buscar. Obrigado. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. O que aconteceu? Que tipo de demônio te atacou? Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?